Ora para os youtubers de um lado então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de Uncharted 3. Estamos então de volta para continuar a nossa aventura neste jogo, nesta série de jogos de Uncharted. E finalmente estamos de volta, aliás finalmente para mim, há uma semana que não gravo, estive uma semana fora, uma semana nos Açores. Mas já tenho vindo a falar em alguns vídeos. Este é o primeiro vídeo que eu estou a gravar depois de regressar dos Açores. Estive em São Miguel, estive lá de domingo a sexta-feira, saí de lá perto das 10 horas da noite. O voo atrasou duas horas, estive lá mais horas à espera no aeroporto. Mas estive a ver uma série e estive a ver episódios até dizer chega. E então estamos de volta para regressar aqui aos nossos gameplays. Vou ter três, pelo menos um vídeo é de certeza, dois talvez e também três vídeos. Não sei se será um, se será dois ou se serão três vídeos que eu vou ter preparados para vos mostrar de tudo o que eu vi nos Açores, tudo o que eu gravei. Com o telefone, com o drone, portanto vou tentar fazer aí alguns vídeos. Não sei se será um, se serão dois ou se serão três vídeos de conteúdo que eu gravei nos Açores. Portanto vai sair no canal, talvez durante o fim de semana. Não sei se será neste próximo ou se será um a seguir, ok? Portanto é isso. Eu vou ter que preparar os vídeos. Para já vou gravar é domingo para mim. Eu cheguei ontem. Acho que é ontem. Sim, já cheguei ontem. Cheguei às seis da manhã a casa. Vim direto para casa. Pá, cheguei a Portugal, era para aí... Portugal. Já estava em Portugal, mas... Cheguei a Portugal continental. Eram cerca de... Onze horas. Não. Sim, eram onze horas. E tive que ir à ediceira a buscar o carro. Tinha deixado na casa a minha tia. Portanto, meia-noite. Estive lá a comer qualquer coisita. Saímos de lá, eram duas da manhã, algo assim. Pá, cheguei à meia-noite. Cheguei à meia-noite, cheguei lá a uma. E saí lá às duas. Acho que foi assim. Foi qualquer coisa do género. Eu sei que cheguei a casa, eram seis da manhã. Cheguei a casa, eram seis da manhã. Pronto, basicamente foi isso. Cheguei ontem, estive a descansar ontem o dia todo. E agora vou-me regressar então ao seguinte place. Vamos lá. Continuar. A ver se ainda sei jogar a isto. Mas foi lindíssimo, lindíssimo. Portanto, estamos aqui na cidadela, cidadela, é assim que se chama, não sei. Vamos lá ver. Aqui isto funciona. Não estamos indo por aqui. Está fechado. Se não entramos por aí, entramos por cima. Por aqui. Você veja isso. Eu pergunto aqui. É, não quero fazer nenhum. Não é. Não quero fazer nenhum. Vamos lá, Sully. Está claro. Anda. Não vês? Acerta. Tem aqui a ventinha ligada aqui do lado direito. Não sei se está a aparecer o som. Se o som está a aparecer, está... Interferir com o micro. Mas eu penso que não. Eu penso que é para subir. Eu deixo você ir se está seguro. Ok. Caraca! Agora eu estou. Bora. Vamos. Vamos. Oitão. Um... e até outro. Pelo menos dois, né? É, só mexer a capucinha para aqui. E já foste. Eu o vejo! Ele está terminado! Fora. 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 Vumba! Anda! Não, não, não! Não, não! Não era suposto... Não era suposto irmos para aqui. O que salto foi este que me deu? Ora, naoças! Ora, olá! Vamos tentar saltar para ali. Tem ali uma capa. Nice! Onde? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Graças! Está ali! Era bem para saltar para aqui, mas pronto. Onde está? Onde está? Já falta algum, né? Ah! Passa! Vamos! O que está aqui dentro? Não é nada! Não é nada! Onde é o portão para sairmos daqui? Epa! E aí está tudo! Vamos lá! Isto é o portão para... Eu vou abrir para ele, não é? Para Zé Antonio, como é que ele se chama? Eita! Vai lá bem aqui! Vamos abrir isto. Vamos! É claro! O que você está fazendo? Ah... O usual. Vamos, me ajuda com isso. Oh... Vamos, por aqui. Deve ser para ali para aquele lado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sully, por aqui. Eu vou pegar. Vamos ver até onde é que isto nos leva. Isto está fechado, claro. Ei, veja. Lure-me debaixo. O que está lá? O que está lá? Dê-me um segundo. Vamos ver. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? O que foi isso? O que foi isso? Quem é isso? Ah, já está. Já vem. Tesouro. Será que é para baixo? O que é que se houve aí? Onde é que é para ir? Será para subir outra vez? Não vejo nada aqui para fazer Vai para aqui Mas tem que ter aqui qualquer coisa Ei, por aqui! Volte-se, vou atirar o lock Eu vou atirar o lock Vamos...Sully, me ajuda Este lugar está caindo com agentes Chloe e Cutter podem estar em problemas real Onde é que eles podem estar? Onde é que eles podem estar? Será para onde? Para aqui O que diabos? Por que você não está na França? Estamos rescuindo você? De que? Pensamos que você está capturado Ou pior Espera, por que? Talbot nos atacou no chateu Era uma caixa Era uma caixa Sim, acho que eles também estão caindo Sim, eles estão aqui Sim, sem brincadeira Então nós devemos pensar Deixar um pouco O que aconteceu com vocês? Nós estamos tentando acertar você por mais de 24 horas Oh, certo Eu preciso acertar minhas minhas Você está usando um telefone pré-paixado? Mano, esses contratos são um cumprimento completo O que? O que é? Olha só... Olhe, esqueça tudo isso Você nunca vai achar o que nós descobrimos Eu tenho tudo aqui Não só a network de Elisabeth Sendo a network de Elisabeth Mas eles todos sejam parte do um tipo de hermetico Mas eles são parte do um tipo de hermetico Seguro de Oculto do Cinturon O Escola do Cinturon O Clube do Cinturon O de Ordem da Odena Todos se conectou Então John D E Francis Walsingham E Walter Raleigh E mesmo irmão o irmão Drake Mas eles estão se conectar Mas para eles É tudo sobre poder Controle dos inimigos Por um espionamento Deixão Mocê Espionamento Então Marlô e sua Os seus equipamentos são a mesma ordem de segredo de 400 anos Certo para o pedaço, por favor Sim, precisamos de continuar João, João, aqui, olha Quod est superiores Es secret quod est inferiores As above sopa law That's the key to all of this We need to get to the highest point of this castle Ha, thus, the stairs Well done We should be able to find our way into the crypt with this clue The entrance has got to be hidden here somewhere There, that's the highest tower Okay, so we just need to make our way across... Look out! Oh shit, bollocks Get down! Bollocks Now what? Alright, the only way to the tower is through them Great, whatever happened to that sneak in, sneak out plan? You what? We can't quit now Yeah, not when we're so close Come on, we'll find a way around them Ha, 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 ha They're here, we just have to find them Just wait till they get their hands on cutter Ha, ha, ha What about the other two? Now they're done Talbot finished them off in France What? What's that? I'm mine! Oh! Come back! Oh! 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 Não, não. Não, não. Não, não. Eita. Que aconteceu? O que é? Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Oh meu Deus! Ele tem! O que é isso? O que é isso? o 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 vamos para a cima e ver o que temos o 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